Como é que é pessoal? Bem-vindos aí a mais um LariLariê. Johnny White aqui para vocês. Nós hoje vamos fazer uma coisa que ainda não foi feita. Eita, como é que vão os vídeos? Os vídeos? Vão bem, vão bem. Obrigado. O quê? Só quero que sejas que nem tudo são brincadeiras. Pois? Pois não.